E aí pessoal do Grupo TudoGames, iniciando a gravação do terceiro estágio, terceira parte da Super Fighting Spirit. Cada estágio é longo, mas o jogo é bom. Beleza? Vamos continuar aqui. A saga Super Fighting Spirit. Quem quiser, que estiver curioso de ver a zerada, né? Vai acompanhando aí. Esse é o terceiro estágio, após ter matado esse genérico de blanca, ele vai nos ajudar. Cada vez que a gente mata um mestre, o mestre nos ajuda no estágio seguinte. Beleza? Pelo menos até uma determinada parte do cenário. Deixa eu ver se está tudo ok, se está gravando. Para eu, 38, 39 segundos. Beleza, vamos lá. Continuando. Jogando com a Rebeca. Isso, Blanquinha, ajuda aí. Cercaram o cara, velho. Tem que proteger ele. Eu não ajudei muito o outro, o outro se ferrou. Essa é a terceira parte, o terceiro estágio. Caramba. Bora, bebido. Isso, Blast to Die. Isso. Baixa o frente. Baixa o frente. Caramba. Empurra. Isso. Valeu, valeu. Tá caramba, bobo, velho. Protege o cara, protege o cara. Caramba. Quem se lascou, fui eu. Tá pra lascar, bota pra atorar. Bora. Vai pra lá, nojento. Caramba. Meu próximo boneco vai ser o Cane Masters. É o único personagem de outro jogo que entra nele, né? Se eu não me engano. Bora, amigo. O que tá dando no meu parceiro? Onde é essa? Bora, bora. Deixa o cara, amigo. Onde é essa? Meu irmão, onde é essa? Onde é essa? Onde é essa? Está apanhando, viu? Tá lascada, é? Morreu. O Blanca morreu. Não é foda? Mataram o cara, meu irmão. Onde é essa? Joga pra lá. Isso. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Tá, nojento. Ó pra aí. Caramba, eles soltam bombas, ó. Vixe. Putz. Muda, fica mais embaixo, mais em cima. Nunca fica de frente pra ele, que eles soltam bombas, pô. Eles são traiçoeiros. Pronto. Caramba. Quase que eu... Quase que eu... Joga pra lá. Massa. Joga pra lá, joga esse corno pra lá. Bota esse corno pra dormir. Bora. Joga pra lá. Joga pra lá. Joga pra lá, nojento. Outra. Vai lá. Eita, caramba. Vixe. Agora o negócio... Agora o bicho tá pegando, viu? É porque não defende, não, pô. Não sei porquê. Defende de mentira. A gente aperta a defesa, ele defende de momento, depois ele leva o golpe. Opa aí, ó. Aí o cara... O resto do cara, o cara fica driblando as bombas, entendeu? Esquivando. Se esquivando das bombas. Isso. É isso. É isso aí. Ixi. Levou em cheio. Caramba. O cara não para de soltar bomba, ô careca. Joga uns hadouken neles. Olha pra aí, soltando bombas, ó. Bora, rapaz. Para de tu apelança. Apelação da gota. Massa vistoma. Olha pra aí, ó. Poxa. Solta outro. Matou. Bora. Vai explodindo. Automaticamente. Caramba. Isso. É, dá esse golpe de longe. Já que eles soltam bomba, aí você defende. Mas não adianta, né? Esse jogo aí tá na minha lista do open ball. Porque foi aprovadíssimo, pô. Muito bom de jogar. Distrai muito. Por isso que eu fiz até... Tô fazendo até o detonado dele. Porque é bacana de jogar. Isso. Menos um. Bora. Isso. Pronto. Magia. Magia. Empurra esse otário. E agora? Isso. Caramba. Vai pra aí, bicho. Empurra os caras, poxa. Pronto. Baixa o frente de soco. Dá magia de longe. Porque se tiver uma bomba, né? Ó, eu defendo, tá vendo? Caramba. Bora com o boi de nojento. Que apelação da cebola é essa, né? Ó, uma nojenta. Ó, uma safada. Ó, pra aí, bicho. Joga pra lá. Joga pra lá. Caramba, safada. Bora, nojenta. Ó, pra aí, bicho. Eita, caramba. Joga, 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 empurra. Caramba. Toma. Vixi. Pega aqui, pega aqui. Olha pra aí, bicho. Isso. Olha pra aí, velho. É, muda a direção. Senão tu vai levar a lapada. Vai. Ó, quem é o mestre? Jean. Jean é chato, viu bicho É massa quando ele resolve ajudar a gente Quando a gente Vixe Isso Bora Isso, joga pra mim Caramba Lapada Ela tá cansada, olha pra ir Que resenha É Resident Evil que o boneco fica cansado Olha pra ir Venha, venha Caramba Que apelação, viu bicho Bora Eita caramba Tem nada não Fazer o que? Morrer, morreu Olha pra ir Que apelação do baralho O negócio é focar no mestre Esses caras aí vão ficar vindo até você matar o mestre Porrada Porrada, porrada Porra, meu cara tem nem descanso Vai, vai, vai Poxa, peraí Ganhou uma vida Foi bom Já que eu vou morrer É bom, né Caramba Caramba Vai, 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 vai Caramba Apelação, velho Cadê o sangue, caramba Eu peguei, filho Eu nem vi Tá uma bagunça tão grande Vai, 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 vai Opa, aí Não pegou Outra Bora, mole Dá o golpe, caramba Vixe Ó a apelação, bicho Os caras são nas bombas Que apelação Bora, bicho Apelação Eita, caramba Sangue Isso, dá porrada Joga pra lá Outra Vixe Empurra, empurra, empurra Os caras Empurra Joga pra lá Vai, 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 vai Safado Que apelação, bicho Eita, sobrevida Peguei um sangue Ali, não foi? Porra, empurra Safado Que Ah, bobo, velho O que esse cara Viu fazer aqui Num momento como esse? Vai, 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 vai Vixe Maria Caramba Mata ele Antes que eu perca a vida Caramba Matei, matei Final do terceiro estágio Ela tava Tava toda ferrada Caramba Oxe, ela já tá cansada Com a cibita A gente vai encerrar aqui A terceira parte Que é o terceiro estágio E até o próximo estágio Que é o quarto Eu não sei se é o último Ou penúltimo estágio Beleza? Até o próximo vídeo Tchau